What's up, folks? Hoje eu vou ensinar pra vocês a maior palavra já registrada em dicionário em inglês, ok? Essa palavra aqui, ó. Numenau ultramicroscopic axillic ovulcanoconeosis. Numenau ultramicroscopic axillic ovulcanoconeosis. Pra falar essa palavra, a gente tem que treinar em partes, aí vocês fazem aí em casa, ok? Numenau ultramicroscopic axillic ovulcanoconeosis. Numenau ultramicroscopic axillic ovulcanoconeosis. Essa palavra se refere a uma doença que geralmente é adquirida através do contato com a poeira do vulcão, uma poeira metálica, ok? Chamada sílica. E ela pode causar problemas muito sérios no pulmão, como tuberculose, se a exposição for muito longa. Alguns dos sintomas dela é muita tosse, dor de garganta, além de dor no peito. Ok, guys? See you in the next video.